Muito bem, vamos na sequência da programação da Cultura 1030, quem tá nos acompanhando via Facebook, né, já tá aí acompanhando as imagens da Cultura 1030 e também, claro, sempre aberto pra você poder fazer aí as suas perguntas aí no Facebook, tá bueno? Tá com o nosso entrevistado aqui, tá? Também sempre nós queremos agradecer aí aos nossos queridíssimos patrocinadores, empresas que estão conosco aqui na Cultura, Jax Oliveira Imóveis, na Rua Júlio de Castilhos, 1502, Companhia do Óculos, no Calçadão com Lentes e Armações de 10x, Nilson Motopest, na Rua Osvaldo Aranha, 195, Móveis de Casa, com certeza o menor preço, na General Câmara, 1418, Funerária Ângelos Pax, na Rua Júlio de Castilhos, 1275, Mercado Rúbera, na Professora Neuza Paz do Amaral, 219, Bairro Fonseca, Uninter, a maior Universidade AD do Brasil, Ótica Xelim, na Rua André Põe, 178, agora parcelando aí seus óculos em 10x no crediário próprio da Ótica Xelim, nos cartões de crédito. Clínica Santo Antônio Ambulatorial, na General Câmara, 1809, Era Energia Solar, na Osório 482, Supermercado Vergara, na General Câmara, 1242, Laboratório Graça Betim, na Osório, 1120, na Fernando do Ferrari, 1315, Casa Agrícola, aqui na Rua Júlio de Castilhos, ao lado aqui da Rádio Cultura, Dutra Despachante, na Rua André Poente, em frente à Rádio Cultura, Reverendo Silveira, na General Câmara, 980, Clínica Alinhar, Fisioterapia e Estúdio de Pilates, na Júlio de Castilhos, 949, Agibenk, na Rua Júlio de Castilhos, 1231, e Vrague Despachante, Documentalista de Trânsito, aqui na Rua Professor André Poente, quase em frente ali à Coríntia. Nosso entrevistado de hoje, Matheus Silveira, do Laboratório LabSul, também aqui quase em frente à Rádio Cultura, na esquina de embaixo aqui, há anos trabalhando no Laboratório LabSul, aqui em Canguçu. Primeiro lugar, bom dia Matheus, satisfação estarmos conversando mais uma vez aqui. Bom dia, Geraldo, bom dia, Fonseca, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, é sempre bom estar aqui com vocês e falando um pouco sobre o tema de saúde e do laboratório. Perfeito. Vamos falar algumas questões, depois vamos deixar para o fim aí, uma certa novidade, já estamos com data, com tudo mais, falaremos muito tempo a respeito do laboratório, porque são N serviços que são prestados pelo laboratório, mas a gente vai focar em alguns e, claro, a gente pode abordar alguns outros aqui. Um dos assuntos, Matheus, é uma campanha voltada para as gestantes e bebês. Como funciona esta campanha promocional que o LabSul está promovendo? Campanha para a gestante e para o bebê. Isso, Geraldo, a gente está, o laboratório até já, nas nossas redes sociais já está circulando. A gente está fazendo uma campanha para a gestante, todos os exames de pré-natal que compõem nesse período da mulher. Então, a gente tem lá, é só chegar, conversar com as gurias ali, ou conversar comigo, com o Ricardo, que a gente tem um preço promocional para fazer todo o seu pré-natal, todos os exames que o seu ginecologista pede até o nascimento do seu filho. E, estendendo isso, também continuamos com esses preços promocionais após o nascimento. Aí tem pezinho, vacinas, todo o esquema vacinal que algumas mães optam por fazer no sistema privado e algumas vacinas que não tem no sistema de saúde público, no SUS, a gente tem lá. Então, a gente está fechando um pacote, vamos dizer assim, para a mãe que chegar ali, a gestante que chegar ali e quiser fazer todo o pré-natal com nós, ali no laboratório, e aí a gente já estende para o pós-nascimento do seu filho. Isso. Me surgiu uma dúvida a respeito aí da vacina. Essa vacina aqui, a da rede privada lá, inclui na carteirinha de vacinação? Inclui, tudo igual. Tudo igual. Tem, inclusive, na carteirinha de vacinação, essa opção dessa vacina. Claro que se a mãe optar por fazer pelo SUS, ele vai ficar em branco, porque não é oferecido pelo sistema de saúde público. E aí, geralmente, algumas mães, a maioria das mães optam por fazer, por prevenir, por precaução de doenças futuras, fazer essa vacina. E aí, tem alguns tipos de vacina que não tem na rede pública, então tem na rede privada. Então, a gente tem um centro vacinal aqui no laboratório, está incluso dentro do laboratório. É um centro que já tem algum período, que a gente montou, tudo especificado, tudo certinho, normatizado. E a gente tem todo o esquema de vacina ali. Alguma vacina ou outra mais específica que não tenha de pronta entrega, em questão de um ou, no máximo, dois dias, ela está ali. A gente tem um fornecedor que trabalha direto com nós, que a gente só liga, pede a vacina no outro dia. Provavelmente, no outro dia já estaria a vacina. Então, tem todo o esquema vacinal ali, a gente chega ali, a mãe chega ali, ou a pessoa que chega ali e quiser fazer um esquema vacinal, a gente orienta, vê a carteirinha, o que já tem feito, o que as vacinas já tem feito, o que precisa, quais os reforços que precisam. E aí, a gente monta o esquema ali e passa um orçamento, e a pessoa está pronta para fazer as vacinas ali. Isso. E as vacinas que hoje o pessoal encontra na rede pública, se a pessoa quiser fazer no particular também? Também pode fazer no particular, tá? Não tem? Não tem, é uma opção da pessoa, né? Sim, sim. É claro que, citei no serviço público, né? É um gasto a menos que tu vai ter as vacinas. Mas se quiser... Se quiser optar pelo sistema privado, pode optar pelo sistema privado. Geralmente, as vacinas não vêm dos mesmos laboratórios, são outros laboratórios, algumas são dos mesmos. Vou te dar um exemplo da vacina da gripe. Geralmente, o governo, quando compra a vacina da gripe, ele opta pela vacina trivalente, por ser mais barato. Então, eles têm que comprar uma quantidade grande de vacina e ele opta pela trivalente, que é uma vacina que pega três cepas virais de gripe. E no sistema privado, geralmente, a gente tem a tetravalente. Tem uma cepa a mais que protege da gripe, né? Então, tem a trivalente e a tetravalente. O sistema único de saúde oferece a trivalente. O sistema privado oferece a tetravalente, tá? Podia achar que é coisa que é comercial, mas não é comercial. Sim, são especificações diferentes. São especificações diferentes, é uma vacina mais completa. Como tem várias outras vacinas que tem no sistema de saúde público, que tem uma gama de cepas e no sistema privado tem outra maior, que abrange mais cepas de determinada doença. Então, a pessoa pode optar pelo sistema privado, né? Sem problema nenhum. É uma opção da pessoa. Se ela se sentir confortável, mais à vontade de querer ficar mais protegida, e tem um número maior de cepas na vacina, ela pode optar pelo sistema privado. Sempre bom falar e orientar de que a vacina não é na hora que a situação aparece, né? Não, não. A vacina, na verdade, é uma prevenção, um meio preventivo. Quanto tempo ela, mais ou menos, precisa no organismo para ela estar protegendo? Geraldo, isso aí, se eu for te dizer, eu vou te mentir, tá? Isso aí vai depender muito de organismo para organismo, né? Geralmente, na medida que tu faz a vacina, o teu sistema imune já reconhece aquele corpo estranho dentro de ti e já começa a produzir anticorpos contra aquilo ali. Então, aquela reação que vai ter dentro do teu organismo, da aplicação de um corpo estranho, que é no caso a vacina, dentro de ti, naquele momento o organismo vai começar a produzir anticorpos contra aquilo ali. E vai desencadear uma alta produção de anticorpos e vai ficar alerta ali dentro do organismo. Ó, se aparecer aquele, esse corpo estranho aqui de novo, a gente vai ter o soldado para a defesa. Já estamos preparados, como se diz, né? Quanto tempo leva para isso aí ficar um sistema completo? Eu não sei te dizer, não sei te precisar e é muito difícil porque varia de organismo para organismo. Mas, num geral, em torno de 15 a 30 dias, o organismo já está com o seu exército montado contra aquela doença ali. Muito bem. Então, essa é uma campanha voltada para a gestante bebês, né? Que inclui, inclusive, as vacinas e todos, o pré-natal. Isso, é. Que com preços especiais, tem pacotes especiais para a mãe gestante. Na verdade, o pré-natal é um... São durante nove meses, tu vai ali acompanhando o médico, exames laboratoriais, exames de ultrassom. Então, toda aquela rotina, tá? Então, para a gente... A gente está fazendo essa campanha para poder trazer para perto de nós essa mãe, né? Então, vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer, vamos fazer os exames. Tem alguns exames mais específicos, outros menos específicos, né? Então, a gente está ali para ajudar nesse pré-natal ali e acompanhar e colher junto a felicidade de ter um filho, né? Sim. E acompanhar o crescimento desse filho no laboratório não é só um... Eu sempre digo que no laboratório não é um... Ah, não quero que a pessoa vá para... A gente não quer que a pessoa vá para ali porque vai trazer um cliente a mais. Não, a gente quer acompanhar aquela vida, aquela... Oferecer condições de... Isso, aquela caminhada ali, né? Porque o nascimento de um filho e uma gestação é um momento especial na vida da família, na vida da mulher. O nascimento de um filho é... Gera até a vizinhança, né? Sim, a curiosidade. Então, aquela coisa ali... Isso que é o melhor, né? É, claro que sim. Isso que é o melhor, que isso é tudo que é possível. Isso aí. Então, está aí uma oportunidade do LabSul. E ainda falando sobre outras promoções que o LabSul está oferecendo, voltada para os chamados check-ups, né? De prevenção em saúde, também não só para mulher, homens e mulheres que são incluídos, né? Podemos dizer, nesse pacote, né? E quais são as diferenças de descontos oferecidos? Se você faz um pacote, né? A gente já fala assim, poxa, vai ter um descontinho, né? Vai ter alguma coisa diferente, né? Geraldo, assim, a gente já vem falando há algum tempo aqui, nas outras vezes que eu vim aqui, sobre esse cuidado, né? Algum check-up, né? É importante fazer o check-up assim. Tem gente que opta por fazer anualmente, tem gente que opta por fazer semestralmente, outros trimestralmente, né? Então, a gente tem um pacote ali, né? De um número de exames que são exames de check-up, né? Então, é glicose, colesterol, triglicerídeo, HDL, ácido úrico, ureia e creatinina para ver as funções renais, TGO e TGP para ver função de fígado, né? Função hepática. Então, é bom a gente estar, no mínimo, uma vez por ano, vamos dizer que vamos sendo mais relaxados, assim, no mínimo, uma vez por ano, a gente fazer um check-up ali. Principalmente pessoas que já estão ali na faixa dos 40, que não são acostumadas a fazer exame, nunca precisaram ir ao médico. Então, às vezes, tem doenças que são silenciosas, né? Então, a gente vai descobrir quando já não tem mais o que fazer. Então, é importante fazer um check-up ali. Ah, tá tudo bem, minha glicose tá boa, meu colesterol tá bom, meu triglicerídeo tá ótimo, função renal boa, hepática bom, bom, que bom, né? Mas, daqui a pouco, tu vai ali, faz e tem alguma coisa. E, se tu pega no início, é muito mais fácil de controlar, né? Então, até a própria diabetes, que é uma coisa que acomete muito a população brasileira. Então, é importante o controle dessa glicemia. Daqui a pouco, tu tá com açúcar alto e tu nem sabe. Daqui a pouco, evolui pra uma diabetes e, quando tu vê, tu tá com diabetes e não tem mais o que fazer, né? Tu vai ter que entrar pra insulina, vai ter que tomar medicamento. Então, é bom dar essa controlada. E nós, aqui, no povo do Sul, que gosta muito de uma carne, né? De um churrasco, de uma carne gorda, uma costela boa, uma picanha boa. No peito frito, na panela, né? Então, isso aí, é importante controlar esse colesterol e triglicerídeo, né? Então, daqui a pouco, não tem problema de comer. A gente, a gente do Sul aqui, gosta de carne e eu acho que é um alimento... A gente não chegou até aqui comendo verdura, né? Óbvio que a gente tem que comer o verde, né? Pra balancear, mas a carne é o alimento próprio do povo do Sul, né? Então, eu acho que é importante a gente chegar lá e fazer esse exame pra controlar, ter esse controle, né? Matheus, a gente pergunta o seguinte, quem tá nos ouvindo agora, mas eu gostaria de fazer esse check-up. Eu vou direto no laboratório ou eu tenho que pedir pro meu médico fazer uma requisição? Como é que ele faz? Não, pode chegar lá direto, lá no laboratório, lá e a gente auxilia, né? Tem uma indicação, tem uma orientação lá? Tem, tem uma indicação, uma orientação lá e a gente chega... E seria bom essa pessoa fazer nesse check-up? Sim, claro, né? Chega lá... Sangue, urina... Sangue, exame de sangue, de urina... Chega lá, a gente conversa com uma das nossas secretárias, ou conversa até mesmo comigo e com o Ricardo, a gente dá uma orientação a partir do que a pessoa... Algum sintoma da pessoa, alguma coisa, ela conversa com nós e a gente dá uma orientação dos exames que ela deve fazer ali. E por falar em exames, e aí eu vou voltar um pouquinho, e nós estamos falando da saúde do homem e da mulher, aí sim tem que... Vocês também fazem o tal do pré-câncer, né? Isso, na verdade... Só que não colhem o material, né? Isso aí, a gente... Hoje o laboratório lá do Sul é referência no sul do estado aqui, né? Um dos laboratórios referência do estado e abrange todo o sul do estado aqui que a gente faz pro sistema único de saúde, a gente faz os pré-cânceres, né? Isso. Do cristal, o chuí, o laboratório aqui que faz, toda essa região sul, e os particulares também, né? Então a gente atende toda essa parte de papanicolau, como é chamado, né? Da saúde da mulher, né? O pré-câncer faz... A gente realiza também, a gente tem um médico que trabalha com nós, que a gente realiza as biópsias pro SUS, né? Então são colhidos materiais nas outras unidades de saúde de outros municípios e vem pra nós e esse médico faz pra nós a biópsia. E juntamente com isso vem os papanicolau, os pré-cânceres e é realizado aqui dentro do laboratório. Tudo por vocês, né? Tudo por nós. Não se espichando, só mais uma ainda por falar que eu vou passar na segunda parte aqui. E também vocês fazem, vocês são credenciados para o toxicológico, para a renovação de carteiras de motorista, né? Isso, isso aí, então... E o motorista vem direto aqui ou ele vem já leva? Não, o motorista vem direto aqui, se ele quiser já adiantar o serviço dele, já vem. Ele vem aqui, vem com a carteira dele, se tá vencido ou se tá pro vencer, né? As meninas ali da frente, as nossas secretárias vão dar uma orientação se ele tem que fazer ou não tem que fazer o exame agora, né? Então ele faz, se ele tiver que fazer, eles vão dizer, ó, tem que fazer o exame agora porque vai vencer tua carteira e tal. Ou se já tá vencido, vai ali, né? Faz o toxicológico e já entra direto no sistema do Detran lá, assim que sair o resultado. Porque o toxicológico demora um pouquinho, né? Demora em torno de 10 dias, mais ou menos, 10 dias úteis. E aí porque o caminhoneiro não pode esperar, né? Isso. A safra tá aí, por isso que eu toco nesse assunto, né? E além dos exames toxicológicos para carteira, a gente faz também aqueles exames admonicionais que são para concurso, né? Que alguns concursos pedem, depois de uma certa etapa tu vai passando, aí pedem os exames toxicológicos, coisas, tudo isso aí a gente faz, exames admonicionais, tudo. Também. Bom, para nós concluir, e a gente vê aí, talvez o pessoal já saiba ou não, mas vocês estão com um grande investimento, que é uma nova unidade aqui em Gansu, na Rua General Osório. Parece, e conversa, de que tem muita novidade e muitas outras opções que vão ser inauguradas junto. O pessoal quer saber mais ou menos para quando vão poder usufruir daquela unidade. É, na verdade, o laboratório mudou um pouco agora, vai mudar um pouco a configuração dele, né? Então, a gente vai dar um passo maior agora, o laboratório vai se tornar um centro clínico, tá? Ali na Osório, ali na frente da praça, tá? E a gente vai ter alguns serviços a oferecer. Há mais do que a gente oferece aqui, né? Isso. A gente tem uma previsão de inauguração para o final de abril, tá? A gente está vendo bem a data ainda certa. Em breve, a gente vai anunciar nas nossas redes sociais o dia da inauguração. Mas tem já em abril. É, final de abril. Final de abril. Se é certo, vai ser final de abril. Mês de abril. Mês de abril, no final do mês de abril. Segunda de abril. Isso aí. Então, a gente já está mais ou menos com essa data e já estamos estipulando essa data na nossa cabeça, assim, só estamos vendo alguns ajustes para dizer. E aí vai ser anunciado nas nossas redes, até aqui, eu vou vir aqui contigo, vou falar, certo? Convidando o pessoal e tal. E para conhecer o laboratório novo, né? O centro clínico, né? Que vai se formar. E o centro clínico? O que que vem a ser o centro clínico? Na verdade, a gente vai ter, Geraldo, serviços, uma gama maior de serviços a oferecer lá. A gente vai trabalhar com, vai ter consultórios médicos, tá? A gente vai ter sempre um clínico geral. A gente já tem alguns médicos contratados para trabalhar com nós, né? E também outra coisa que em breve o pessoal vai conhecer através da nossa rede social, tá? A gente vai começar a botar a ficha técnica do médico, até para o pessoal conhecer, que é lá os médicos que vão trabalhar com nós. A gente tem alguns ainda que a gente está em conversação de contratos e coisas, assim. Então, vai ter sempre, a ideia é que esteja sempre um clínico geral atendendo lá, durante todo o funcionamento do laboratório. e vai ter esse serviço de ultrassom, tá? Ah, vai ter o ultrassom, né? Vai ter o serviço de ultrassom lá, né? Vai ter serviço de eletro, tá? Eletro cardiograma, tá? Então, e a gente está estudando as possibilidades de ter todo dia da semana, a cada dia da semana, uma especialidade médica, né? Então, a gente está fazendo contatos e contratos com médicos para oferecer esse serviço para a comunidade cancunhense, né? Então, alguns médicos mais específicos, que às vezes a pessoa tem que se deslocar a outra cidade, a outro local, para consultar, a gente vai ter, a gente pretende ter ali. Vamos dar um exemplo, vai ter, a gente pretende ter um pneumologistas, um alergista, um cardio, né? Então, médico esteta, isso aí a gente já tem uma médica, já com esse contrato de parceria, já com a médica esteta, esteticista, que é residente da cidade de Pelotas, que vai vir também fazer atendimentos aqui. E a gente está expandindo para atender a comunidade cancunhense. E esse ambulatorial é enfermagem? Isso, vai ter uma sala ambulatorial também, oferecendo sistema de enfermagem, né? Então, a gente, a ideia é que o paciente chegue ali, né? E resolva todo o seu problema de saúde, né? Então, vai ter atendimento médico, laboratorial, vai ter atendimento que a gente já tem aqui normal, aí a gente vai estender para a coleta de pré-câncer, né? Vai ter coleta de pré-câncer. Ah, sim, junto. Então, essa, a gente quer que a pessoa chegue ali, justamente isso, chegue ali, se sinta confortável de estar ali, e resolva, tente ou resolver a maioria dos seus problemas de saúde ali, tenha tudo ali. Num só local. Num só local. Isso. Marcinho Lousado, tá? Bom dia, parabéns aí pelo investimento. Muito obrigado. O investimento não deve ter sido pouco, né? Não, não é. Não, não é. A transformação daquele prédio. Além do investimento financeiro, tem um investimento físico e mental, né? Sim, sim. Então, a gente, o Ricardo, mesmo que está mais envolvido com a obra, passa meio que direto, assim, dentro da obra, né? Não é uma obra qualquer, é uma obra com muitos detalhes e muito específica. É muito complexo, né? Então, tem muitas coisas, como tem muitos serviços a oferecer, a gente vai ter, então tem muitos detalhes, né? Tem os consultórios médicos, tem a parte de coleta que segue normal, como é aqui, né? O laboratório aqui vai continuar funcionando, onde é hoje a sede normal aqui, vai continuar aberto ali, né? Só que lá vai ser melhor, o pessoal vai ser mais atendido, é um ambiente mais amplo, né? Então, a gente está justamente mais, a gente está fazendo essa mudança justamente mais para poder acolher melhor os nossos pacientes, né? Então, tem um acolhimento melhor, a pessoa chega ali, chega, fica mais confortável, né? Se tornou grande o LabSul, e quando chega ali, às vezes, não tem lugar, né? Está cheio, né? O serviço, muitos serviços a oferecer que a gente tem, então, a gente aumentou o ambiente, melhorou o ambiente para poder atender melhor nossos pacientes, que é o que vale para nós, né? Perfeito. Dalva Maria Lacerda também está desejando muito sucesso para vocês. Muito obrigado também. A gente passa ali na Osório e vê um certo recuo aqui no estacionamento. Isso, vai ter um estacionamento próprio, para uma vaga para dois carros, na verdade, vai ter três vagas, né? Ali, então, a gente sabe que, não só na Osório, né? Aqui na nossa, aqui na frente da Rádio Cultura, se você chegar às oito horas, já não tem mais estacionamento, né? Então, tem que chegar bem cedo para garantir o estacionamento aqui. Então, a General Câmara, a Osório, o Júlio de Castilhos, são ruas que estão sempre cheias, não tem estacionamento. Então, uma das prioridades que a gente tinha ali, justamente como é um centro clínico, né? Que vai ter atendimento médico, ambulatorial, de ultrassom. Então, a pessoa chega ali e não tem estacionamento ali. Vai ter que estacionar duas, três quadras dali. E, precisando chegar num médico ou num exame de laboratório, então, vai ter um estacionamento próprio ali para o paciente descer e entrar no estabelecimento da clínica. Então, vai ter uma vaga para dois carros e mais uma vaga do lado ali, que é a nossa garagem, né? Que vai se tornar vaga também. Então, tem vaga para três carros ali. Então, para quebrar, vamos dizer assim, para quebrar o galho, chegar ali e conseguir um estacionamento para descer um paciente, vai ter. É, justamente isso, né, Matheus? Porque, às vezes, a pessoa que precisa desses é uma pessoa que já não está dirigindo. Sim, não, né? Então, o outro vai atendendo o próprio táxi ou no carro particular. O carro chega ali e estaciona. Já larga na porta da clínica. Na porta, aí precisa de alguma locomoção, já tem o pessoal que atende. Sai aquele carro, chega o outro. E isso aí, o fluxo é esse aí. E aí, essa que é a possibilidade. E aí, agora, estamos em fase de acabamento ali, fazendo os acabamentos, acabamentos de interiores, na verdade, consultórios, recepção, acomodações. São as perfumarias maiores, assim, que precisam, necessárias, né? Muito bem. Adriana Bilialva, Madrid também está parabenizando pelo investimento, sucesso nessa nova etapa do LabSul, viu só? Obrigado, Adriana. Que vocês estão fazendo isso, claro, para vocês, para o bem-estar de vocês, para a melhor qualidade de serviço, mas é para a população, né? Claro. Quem usufrui é a população, né? Isso aí, Geraldo. Isso aí, como eu já disse aqui, a gente quer atender e poder atender, né? O município e o povo cancsuense e de outras cidades daqui da volta, né? Então, que precisam desse serviço, mas o intuito maior é poder atender bem essas pessoas. É esse o intuito da equipe toda do Laboratório LabSul. Poder ter um atendimento mais humanizado, um atendimento com mais acolhimento, né? Esse é o intuito maior. A gente quer que a pessoa entre lá, para dentro do laboratório, e se sinta na sua casa, sentar na sua casa. Então, esse é o intuito nosso do laboratório. Que a pessoa se sinta confortável, no momento, às vezes, é um momento difícil, né? Que está com um problema de saúde, alguma coisa, né? Por menor que seja o problema de saúde, a gente sempre fica apreensivo com alguma saúde da gente, ou de algum familiar, de um filho, de um pai, né? Então, o nosso querer da equipe do Laboratório LabSul é atender bem os nossos pacientes e a população cancsuense. Muito bem. Conversamos aí com o Matheus Silveira, Laboratório LabSul, aqui de Campo Sul. Falou inicialmente a respeito de uma campanha voltada para a gestante e para o bebê, que tem uma campanha especial. E também, ainda falando em saúde, sou do Laboratório LabSul, oferecendo aí a voltada aos check-ups, tanto para homens quanto para mulheres. E eu sempre digo, está sentindo alguma coisa? Esses exames, já faz o exame, já leva para o médico e vai junto com a primeira consulta. Adianta uma barbaridade. Se vai fazer a consulta e o médico vai pedir esses exames, eu já vou com esse prontinho. Tu já chega com o seu médico. Apresento, olha, estou sentindo isso, fiz todos esses exames aqui. Já vai direcionar, já vai fazer um receituário já mais dedicado para aquele problema. Isso, Geraldo. Na verdade, sim, é importante o atendimento médico, é importante que o paciente que faça, mesmo que ele opte primeiro por fazer os exames e depois ir no médico, é importante ele levar no seu médico os exames. Porque até para o médico olhar, o clínico vai lá, vai olhar e vai comparar a clínica que ele está, a sintomatologia que ele tem, que ele se queixa, com os exames laboratoriais. Por causa disso, disso que tu já fez aqui. Não, para aí, tu está com esse sintoma aqui, esses exames aqui não abrangem o que tu está sentindo. Vamos fazer outros exames. Então, é importante esse diagnóstico médico com os exames laboratoriais. Mas já tira um leque de dúvidas bárbaro do médico. Tu já adianta o teu caminho bastante. Bastante. Provavelmente ele vai te mandar ir no laboratório fazer um exame clínico, um exame laboratorial. Tu já chega lá e já tem, pelo menos uma parte deles tu já tem. Sim, muito bem, então. Matheus, te agradecer demais pela sua participação conosco. É só uma situaçãozinha daquelas em conta de comentários inadequados, daqueles pedindo uma coisinha aqui, outra pedindo outra coisinha ali, com o nosso moderador de comentários. Entendeu, Fazeguinho? Está voando. Sempre tem, sempre tem aquelas que ajudam com um e pouco, ajuda a ser mais do que tem. E não é o nosso objetivo, nós temos um espaço específico na rádio aqui, que é justamente essas campanhas que a gente faz. Te agradecer demais, Matheus. Muito obrigado mesmo pela tua presença aqui conosco. Sucesso, pessoal, aí do LabSul, aqui bem pertinho. E vamos aguardar a data agora em abril, na segunda quinzena, para essa nova unidade aí do laboratório. Está bem, muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço, Geraldo. Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Um bom dia a todos. Fonsequinha Começais, a gente volta já. Oito horas e quarenta e sete.